Teve a Sobrinho fazendo o quinto bate-papo com a entidade sobre a festa das ações de um novo A 35ª festa no 47º aniversário Já falei com a Patrulha Mirim, já falei com o Lárcio Francisco, com o Urso e com a Pai E hoje, nesta quarta-feira, dia 24, eu falo com o Adam, que é o vice-presidente E com a coordenadora Cida Castelo Pessoal, vou iniciar fazendo a mesma pergunta que eu fiz para as outras entidades Com o Jorginho e com a Sheila, eu fiz sozinho Juntamente também e sozinho com o Pedrinho Somente em dupla eu tinha feito com a Patrulha Agora, outro bate-papo em dupla Cida, conversando para as mulheres, né, Adam? Vamos lá Como foi a festa das ações para a foto? Olha, excelente, né? Primeiramente, bom dia E eu gostaria aqui de agradecer a Deus, primeiramente Sempre estar conosco, né? Em todas as batalhas, em todos os momentos E aí nós estivemos, né? Com nossos parceiros, com os amigos, colaboradores E também pela excelente organização da festa Foi tranquilo, tranquilo desde o início até o fim da E para benizar, né? O Wellington, o pastor Marcos, que está à frente As meninas, todos envolvidos A comissão, né? Que é muito importante Uma comissão que foi aí Contemplada, né? Para nós nesse ano E elas ali, juntamente, né? Os meninos e as senhoras Trabalharam perfeitamente Para que tudo ocorresse Perfeitamente para o bem De todas as entidades Então nós queremos só agradecer E também quanto à saúde, né? Deus nos dá saúde Para estarmos presente Então só agradecer mesmo Adam, como foi a festa para você? O que você achou da organização? Superou expectativas? É, da experiência que nós temos já com a entidade, né? Sempre trabalhando em parceria com a Secretaria O Departamento de Cultura Esse ano foi excepcional Esse ano o Wellington, o Marcos Eles deram uma abertura Muito grande para as entidades Nós tivemos uma parceria com as entidades E o foco mesmo Foi gerar uma renda essa Para as entidades E um entretenimento Nós gostamos da forma Como foi feito o Croquis esse ano As mudanças Ficou bem compactas Ficou bem Bem assim, acessível para o pessoal E nós tivemos a proximidade das barracas ali E eu acredito que o A maior vitória dessa FESA Ações Foi agregar parceria Nós tivemos um trozamento muito bom Com a Secretaria E também com as outras entidades, né? Eu acredito que Ficou algumas lições bem legais Para o ano que vem Para a gente estar melhorando também Mas nós só temos que agradecer Esse ano foi Foi a Sobre a tutela do Wellington E do Marcos ali Eu acredito que Foi a contento Tanto da população Como para as entidades Porque foi um ano que deu renda Nós tivemos uma renda Que vai ser revertida Eu acredito que todas as entidades Tiveram essa renda Vai ser bem revertida Em prol das crianças Dos idosos Dos alunos ali Que fazem parte O Cidá Ele falou renda Qual foi a renda final de vocês? A renda final Deixa eu pegar aqui Para não ter o valor exato É 26.375,12 O saldo Então, domingo Foi 13.840 A barraca Ela teve um saldo Ela teve um saldo De 6.762 Até porque Nós temos gastos Para você Quando você começa a festa Você já está endividado Você tem o prêmio Para poder pagar Tem conhecimento A população sabe Que nós batalhamos Para pagarmos o prêmio Após pago o prêmio Nós tivemos um saldo De 13.840 Domingo E também Eu creio Que a festa Ela é um momento De que todos Podem aí Ter uma renda Porque as pessoas Que pegam as cartelas Para vendê-las Foram Pagam a comissão Então nós pagamos A comissão E é uma ajuda Que é uma extra Que entra Durante a festa Então nós só temos A agradecer Esse saldo Será revestido Nós estamos Em reforma E nós vamos Estar concluindo As nossas reformas E assim que nós Concluirmos Nós vamos estar Chamando você mesmo Para podermos Estarmos aí Você Vendo As realizações E também Vamos estar Reinaugurando Que é o nosso Salão que nós temos ali Para que nós possamos Reutilizá-lo novamente Vice-presente Esse dinheiro Vai ser revertido ali Ok, bacana Tranquilo Fizeram almoço Esse ano Ano que vem Pretendo continuar Com o almoço Essa é a primeira pergunta Segunda pergunta Acha que tem que Continuar ali Nesse lugar Porque tem gente Que acha Que tem que ser Modificada Para as suas cartas Navais Então essa pergunta Para todas as entidades Tem gente Que quer que saia daqui Das Andavala E vá para Manualmente Para o ano Subsequente De como nós estamos Respondendo a primeira Pergunta É o valor Na verdade Todo o valor Que é empregado Na entidade E aqui são todos Voluntários Tanto toda a diretoria A não ser Os professores Que trabalham Muitas vezes são cedidos Pela prefeitura O Valdemir Tem apoiado bastante Nessa parte aí Mas é todo o valor De festas De De Bingos De Materiais Cedidos Pela Receita Federal Ele foi investido Aqui Tem 25 anos Que vem sendo Feito melhorias Nessa No estabelecimento Para melhor Atender as crianças E isso é visível Se você der uma Andadinha aqui Pelo pátio Pelas instalações Você vai ver Que tem banheiros Novos Foi instalada Uma piscina nova Que as demais Estavam interditadas Não tinha condição De uso Foi feito Todo um remanejamento Desse valor aqui Para melhoria Das instalações E também Para o benefício Das crianças Agora Quanto a mudança Da festa das nações Ali Eu tinha um pensamento Que poderia ser viável Hoje eu penso Diferente Hoje eu penso Que deveria se manter Ali Por quê? Eu tenho Eu tenho uma expectativa Assim Uma coisa que eu acho Que todas as entidades A gente vem conversando Há bastante tempo Eu acho que Seria viável Dentro das possibilidades Adquirir um ponto Adquirir uma propriedade Rural Hoje nós temos A segunda saída Ali pelo FLEC Que tem algumas propriedades Rurais Que seria possível A aquisição dela Se buscar emendas Alguma coisa Nesse sentido Vendo as possibilidades Financeiras do município E ajuda do estado Para fazer um centro De eventos Mas hoje Eu não sou favorável A levar lá para cima Todo lugar Então Porque assim A formatação Que foi feita Esse ano Eu achei que ficou viável Para uma festa A única coisa Que eu faço Eu tenho como crítica Na situação ali É ainda A questão Da abertura Total Para a população Eu acho que não deve ser cobrado Por isso que eu falo Até num centro de eventos Mas eu acho Que até por uma Uma questão de educação Da nossa população Que é um costume Aqui da região A questão de levar a bebida A gente viu muito isso Os coolers Pessoas que têm Até uma certa condição E eu vejo assim Que seria ideal Fazer um fechamento Autorizar a entrada gratuita Todavia proibir isso Por quê? Porque as bebidas Que são vendidas Quando a comissão Se reúne Dois meses antes Da FESA Ações É definido São definidos os valores Preço Da bebida Tudo E aí o que acontece Nós sempre Prezamos Por manter um valor Baixo Para a população Poder gozar Usufruir Da bebida Das porções Das barracas Mas o que acontece A gente vê Que mesmo com esse valor baixo Um chopp de 5 reais O pessoal leva ainda a bebida Eu vou abrir um parênteses aqui Já te retorno a palavra Mas para comungar De certa forma Com você O pessoal vai perguntar Por que eu estou todo torto Igual aqueles molecos de Olinda É porque o homem está com o microfone E a Cira está com o outro Eu tenho que comer Pá próximo aqui da Cira Sim Ó, vou comungar contigo É que O pessoal não precisava levar também Por exemplo Comer Eu comi No carinho E aí Como eu trabalhei durante Seis anos No urso Então eu Bebi Lá no urso Perfeito Ajudei as duas entidades O preço é inacessível O preço geral Estava quantos? 30 reais O copo de uís Olha o cachacinho O copo de uís Com o rétulo O combo O combo Em Guaíra Estava 50 Em Guaíra Uma latinha de cerveja Não estou Falando da organização Estou falando do preço Estava 10 Eu acho que Estorquir Utilizar o capital lá em cima Na hora de vender É demais Uma garrafa d'água Mas é comum Com você Que o pessoal Poderia não levar As bebidas Para a festa Que tira muito O lucro Por exemplo O almoço 30 Por que o nosso almoço É 30? Porque nós queremos Agradecer O nosso colaborador Através do Vereador Judo Amaral Que é o nosso parceiro De longa data E nós ganhamos Parte da novilha Carneiro As pessoas têm contribuído Bastante Então nós temos que também Dar oportunidade Para o filho Trazer a mãe para almoçar Para a família Vir almoçar conosco Então até a questão Das barracas Quando a gente reúne Com a comissão Claro que o princípio É gerar lucro Para as entidades Para pagar o décimo Terceiro do funcionário Para pagar Para ajudar No resto do ano Isso aí ajuda muito Vocês são em quantos Aqui? Voluntários Funcionários Amantes do grupo Nós somos em 8 8 Trabalham quantos períodos? Aqui trabalham 3 por período Mais ou menos 4 por período Cedo e tarde Vespertina É isso Quantas crianças Quantos alunos De 100 vocês têm aqui? 80, né? 76 76 alunos Em 2 períodos, né? E no período Da Vespertina É mais Devido às escolas Que teve aí os seus Eu não cheguei a perguntar Quantos idosos Tem no lugar de São Francisco Uma falha minha Mas olha Na Pai tem em torno De 70 crianças Na Patula em torno De 70 Aqui também Entre 70 e 80 Mais ou menos Essa base Contemplam mais Essa região aqui Da saída De Mundo Para Guaíra Ou Abrande No nome inteiro Qual que é a principal Nós atendemos 5 bairros, né? Diante da parceria Com assistência Que nós temos Com os CRAS Então nós temos Uma divisão de bairros Então nós atingimos O Universitário Vila Nova Fleck Copa Gril E São Jorge Filho Mãe Isso Ok Passando de mãe Para filha Gildo Pai É claro Gildo Também é um dos Parceiros Brasileiros Não o Brasileiro Grande da Foca Gildo é o fundador Da Patrulha de Mirintes Você sabe Sim E a Foca nasceu Da Patrulha Exatamente Idealizadora do projeto Sim Vou perguntar Para você O que é a Foca Para você Então, Cida O que ela te traz O que ela te dá O que ela te expressa O que ela causa em você A Foca Ela me dá Assim Um rejuvenescimento Quero dizer Cada dia Eu me sinto mais Mais assim Feliz E alegre E é meu hobby A Foca Alguém me pergunta Não Não porque Deus me contemplou Com dois períodos Eu sou funcionária pública E quando Quando iniciou Esse projeto Eu não tinha Nenhum efetivo Deus me honrou E diante da Foca Também Deus tem honrado Meus filhos Né Todos que passaram Por aqui E o que mais Me alegra Em dar continuidade É a saúde Que o senhor Me contempla Né E também É Eu recebo Visita aqui Dos ex Da Foca É o mais gostoso Eu digo isso Porque Eu posso contar um testemunho? Pode Então Lá na barraca O Jorginho Me visitou Me dar os parabéns Para o dia das mães E foi falar para mim O quanto é importante Que ele passou pela Foca Se for chorar Eu vou parar Não vou chorar Ele quase fez a chorar E ele me abraçou E conversamos bastante E ele disse Ida Todas as vezes que eu sento Com os meus lá do urso Com os meninos que eu treino Com o professor Eu conto de você Aí eu agradeci o Jorginho E falei para ele O que eu vou dizer agora aqui Jorginho Você está me animando aí Para mais uns 10 anos É Mais 10 anos Se der muito tempo Uma década Não, não Mas eu já estou aqui Vai fazer 3 décadas Meu Deus do céu Porque são 25 Vai fazer 26 anos Esse ano Eu ia perguntar Com os anos de patrulha de Foca Eu vou fazer 5 anos Adam Está abraçando essa Olha Eu vou utilizar esse adjetivo Porque é e não é Essa bomba Por que que eu vou? Ah, você está me chamando Uma entidade de bomba De certa forma É porque Eu trabalho no urso Eu sei como é você lidar Com as crianças Com os pais Você tem que ter essa maleabilidade Às vezes ter uma criança Com um temperamento mais forte Difícil Mas é algo gostoso Você está abraçando isso Da mãe aqui agora também Do pai também Isso aqui agora Vai continuar o projeto? Primeira pergunta Pretende continuar o projeto? Segunda O que é a Foca Para você também? Na verdade O projeto Ele continua por si só É igual a patrulha A patrulha foi A gente até É saudosista Em falar da patrulha Eu com 5 anos de idade Já estava lá desfilando Dentro da patrulha E aqui na Foca Não foi diferente É igual Igual minha mãe falou E o Gildo também Sempre foi Aquele colaborador Da Pai da Ordem Unida Das Feas Nações Que correu atrás É Isso aqui está no sangue É A gente tem como Como parte da vida Da gente Né Porque nós crescemos Inclusive essas fotos Aí atrás Se você ver Tem Tem uma foto Com 3 anos ali E Que é a minha irmãzinha Minha irmã Então a gente cresceu É A gente cresceu Aqui dentro Então O que acontece Nesses 26 anos De história Nesses 26 anos Nesses 26 anos De história Passaram mais 2 mil crianças Aqui Acho que Querendo ou não Mais de 2 mil crianças Pelo que a gente Tem de registro Né E todos Todas essas pessoas Que passaram aqui Essas crianças Que nós também passamos Eles hoje passam Como antigamente Tinha um pessoal Da patrulha Que até hoje Chega no Gildo E agradece Pelo que ele passou ali Porque foi formado Ali dentro Aqui também acontece Como a minha mãe falou Acontece também Dessa forma Querendo ou não Isso aqui ajuda Na formação Né E nós queremos Dar continuidade E inovar os projetos Esse ano Nós vamos estar sentando Para o ano que vem Inovarmos Investir mais Assim no adolescente Que está necessitado Né E inovarmos Para o ano que vem Nós temos novos projetos Desculpa pessoal Segunda pergunta Me respondeu O que é a foca Para você O Ada Fala do seu primeiro emprego Para mim Ela faz parte Da minha formação Né Porque assim Existia muita parte Da ordem unida Do militarismo Né No começo Da foca A foca seguiu O padrão patrulha mirim Então a gente tinha Toda uma ordem Né De Um escalonado Né De comando Então isso aí Influenciou bastante Hoje Eu falo assim São coisas simples Que a gente aprendeu Por exemplo Você chegar num lugar Você pegar e sentar Numa cadeira Você sentar numa cadeira Chegou uma pessoa mais velha Você levantar Isso Parece que não Mas é uma coisa Que foi influência Da foca Da família E a gente cresceu nisso aí Te ajudou a ser Ser humano Profissional Ajuda Ajuda E ajudar o próximo O primeiro emprego do Ada Eu vou contar Com nove anos Ele queria muito trabalhar E nós estávamos ali Onde era o lar Da criança E do meu salário Eu pegava os 60 reais Passava pra secretária A secretária Pagava o Ada Ele não sabia Não Não sabia Se soubesse que ia dar Então foi uma estratégia Que eu consegui A foca na verdade Ela faz parte da nossa formação Da formação Da formação de todos Eu acho assim Todos que passaram por aqui Hoje a gente tem amigos Que se formaram Com trabalhando E eles se formaram Aqui dentro E a foca é um pouco assim Meio que militar Escola militar Ela Quando as crianças comem Aqui na comida Elas são instruídas Comer com um lugar faca Então nós temos todas as instruções Pra conhecer o projeto Pra conhecer o projeto? É porque não conhece Quer conhecer o projeto Aberto Faz o horário Pode chegar Inclusive nós temos pais Muito assíduos Muito responsáveis Para agradecer Temos pais que traz Que busca É muito bom isso Muito boa essa parceria O horário Que você trabalha aqui? Das 8 às 11 E das 13 às 16 horas Até porque nós trabalhamos Com estagiário, né? O estagiário tem seus compromissos De faculdade Agradecimentos em si Quer nominar alguém Quer abranger um grupo Pela festa É como Como a questão É a festa das nações Nação do campeão É o Elton e o Marcos As meninas ali A Amanda A Vanessa Colaboraram demais E o Solano A Dalva A Isabel As meninas da rede Eu acredito que todas as entidades Foram excepcionais Na organização Nós não tivemos Nenhum problema Entre entidades Tudo que nós conseguimos ali Determinar Nas reuniões Foi bem aceito Por todos Então eu acredito que É igual eu falo Eu até falei para o Elton Tirou um pouquinho Das costas dele Eu tenho que tirar o chapéu Para eles Eles trabalham demais Na festa ali Para fazer uma festa Acontenta Ele conseguiu shows Acontenta Então a gente tem que Elogiar eles mesmo E agradecer a todos Foi Se Deus quiser Ano que vem Se for definido Que for ali novamente Eu prefiro Nós Nós preferimos Eu fico neutra Nessa questão Eu sou Aquela que Cada dia Cada dia E onde for Com Jesus no barco Estaremos Agraciados Ou seja Ela ficou em cima do muro Não É que eu Eu sou Eu quero viver cada dia Cada momento E as coisas acontecem O ano que vem Ano que vem Com certeza Vai ser acontento novamente Vai ser organizado novamente E tudo vai dar certo 25 anos de projeto Você 25 anos de batalha Eu sou aposentada professora E vai continuar Aposentada professora Mas ainda tem um período Que eu ainda não me aposentei E aqui meus agradecimentos Ao prefeito A vice A Câmara de Vereadores A todas as autoridades A obra Que nos assiste Limpando o pátio Muito obrigada O viveiro No nome do senhor Bottega E que Deus possa Se agradecer A cada secretário Que tem nos atendido Porque sem parceria Não vamos a lugar nenhum Sem parceria Não vamos a lugar nenhum Defina a festa das ações Para a gente finalizar Em uma frase Ou em uma palavra Você que escolhe É uma oportunidade Uma oportunidade Para todos Serem contemplados É igual Foi falado As cartelas Por exemplo Elas não contemplam Só as barracas Elas contemplam Os pequenos vendedores Também que ganham Sua comissão O movimento da cidade Querendo ou não É uma oportunidade Para as entidades E para a população Uma frase A nossa frase Desde que a foca nasceu O senhor é meu pastor Nada no seu pará E o lema Faça alguma coisa por alguém Colabore Você também Independente de foco Não Vive A gente tem que viver Se colaborando Se doando Estamos aqui para isso Então superou A Ana Lúcia A Patrulha Falou que Foi a melhor festa Dos últimos 28 anos Para a Patrulha Há uma exceção Há casos e calmos E para vocês Foi a melhor festa Dos últimos 20 30 Ou uma das melhores Poderia ter sido a melhor Eu avalio como Uma das melhores Mas todas foram boas Todas Porque Para você ir para uma festa Você tem que estar Com o psicológico Bem Trabalhado Porque Nós trabalhamos A Ana 90 dias antes Vocês podem observar Que ainda tem coisas A pôr no lugar Que são coisas pesadas Então nós trabalhamos Antes Trabalhamos durante E trabalhamos após Então agradecer também A todas aquelas pessoas Trabalhamos na cozinha Como garçons Meninos No bar Todos Todos A diretoria em si Que Deus possa se encontrar Para cada um E que nós possamos Para prosseguir Nesse projeto Melhor dia da festa Qual foi? Sexta, sábado e domingo Para vocês Para nós Em questão de venda Eu acredito que foi sexta-feira Muita gente fala Adam Obrigado Valeu Tamo junto Valeu Obrigadão Valeu Agradecimento O microfone é teu Para você agradecer a cada um Eu acredito que nós já fizemos Já falamos Os agradecimentos Se eu falar mais Vai aparecer Puxação de saco Mas o Hélio E os meninos Estão de parabéns Foi excepcional Dona Cida Meus agradecimentos Primeiramente A Jesus Cristo Ele é o nosso pai Nosso mediador De todas as coisas A você Que veio aqui Muito obrigado Numa próxima Assembleia Vou estar te convidando E quando nós concluímos A nossa obra O nosso projeto A gente está convidando também E agradecer a população No modo geral Como eu disse Ele tinha um dizer Na nossa barraca Jesus Cristo Vive e reina Nesta cidade Por isso que as pessoas Do mundo novo São prósperas E contribui Com certeza São parceiros Nosso muito obrigado Essa aqui é uma dupla Imbatível Que eu acho que está À frente Da foca Formação De orientação A criança Adolescente Obrigado A mãe Obrigado ao filho Ao pai também E não posso deixar De registrar Agradecer ao Adam Meu filho Meu primogênito E os outros demais Também A C.L. Alisson Veio de fora Para nos contribuir E meus filhos Sempre Perto Próximo Nos apoiando Nos agraciando E muito obrigada Por tudo A família em geral TV Sobrinha Mais Contando para a sua vida Finalizando agora O quinto bate-papo Com as entidades Falando poucas agora Rede feminina Falando para a presente Ela está um pouquinho Da dói Mas logo logo Deve estar em entrevista Vamos conversar também Com o Lyons E com a MPDF E com o Sei Kari A TV Sobrinha Mais Contando para a sua vida Diretamente aqui da foca Bruno Leal O Adam Cida Cacela Amaral Com o Belchior Oliveira Nas imagens Com a sua TV Sobrinha iPhone, smartphone Android Até mais conteúdo